Uma estrela se foi pôr em cima de uma cabana A cabana era pequena, não perdia lá o estrelho Adorava o pedido, cada um de sua vez E abram-se lá essas portas, que ainda não estão bem abertas Que nasceu o Deus pedido, por lhe dar as boas festas Boas festas, meu Senhor, boas festas de voltar Que nasceu o Deus pedido, alta noite de Natal E alta noite de Natal Boa noite de Santa Maria Que nasceu o Deus pedido, filho da Virgem Maria Senhora da Carta, deixe-se estar que está bem Para nos dar a Ismael Que nasceu o Deus pedido, por lhe dar as boas festas E abram-se lá essas portas, que ainda não estão bem abertas Que nasceu o Deus pedido, alta noite de Natal Que nasceu o Deus pedido, alta noite de Natal O Deus pedido, alta noite de Natal E agora não está na casa de Natal Que nasceu o Deus pedido, alta noite de Natal Obrigado.